Facebook deleta a página de Siqueira Júnior. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques de hoje. O apresentador Siqueira Júnior da RedeTV revelou que o Facebook desativou a sua conta. Ele revelou que a rede social não explicou o motivo e a acusou de censura. Siqueira Júnior tinha cerca de 2 milhões e meio de seguidores quando a página foi desativada. E os seus apoiadores começaram uma campanha contra o Facebook pedindo a volta da página. No Rio de Janeiro, um hospital de campanha está sendo erguido na zona sul da capital carioca e uma rede de hospitais privada decidiu ajudar. A rede Dornelis anunciou que vai doar 25 milhões de reais para a obra. O hospital de campanha será gerido pelo SUS e deve estar pronto em abril. Outros sete hospitais de campanha também serão criados no estado e terão ao todo 1.800 leitos. O jornalista Doni Denutio, ex-âncora da Rede Globo, passou por uma cirurgia na coluna e está internado. O procedimento aconteceu nesta terça-feira e foi bem sucedido. O jornalista deu a notícia pelas suas redes sociais e afirmou que teve que passar pela cirurgia para resolver uma hernia de disco depois de mais de um mês sofrendo com fortes dores nas costas. E nas tentativas de cobrir os buracos deixados na programação, a Rede Globo anunciou que vai reprisar um jogo de futebol. Ela irá passar no domingo de Páscoa, o jogo da final da Copa de 2002. O jogo foi a conquista do pentacampeonato. A Globo tenta cobrir os buracos deixados, já que as suas novelas e programas não estão sendo gravados e o futebol está paralisado. Se você gostou da notícia, não esqueça de compartilhar com seus amigos, afinal o Pleno News é notícia de verdade.